Cara, também, velho. Pra mim, o... Não, mas na real, mano, na real. Falando de verdade, assim, do PES, cara, eu, pra mim, o Forlan é melhor, mano. Por que o Forlan é melhor, cara? Por causa da precisão na perna esquerda, que pra mim é uma das habilidades CA mais importantes que tem que ter, cara. Habilidade na perna errada, na perna ruim. Mano, você já viu o Forlan chutando com a perna esquerda, velho? Mano, é apelação pura, cara. Dá até vontade de jogar mais PES quando você vê o Forlan chutando com a perna esquerda. Vou tentar marcar um gol aqui com ele. Com a perna esquerda, só pra vocês verem o que eu tô falando, mano. Calma aí. Carrega aqui. Ó, com a perna esquerda. Olha, olha pra isso, cara. Eu fui dar o exemplo. Eu fui dar um exemplo. Olha pra isso, cara. Olha o golaço que o Forlan marcou, mano. Mano, eu fui dar um exemplo, cara. Como ele chuta bem com a perna esquerda. Olha pra isso, mano. Olha o gol que ele marcou, velho. Mostrando. Ninguém usa o Eur Alberto, só eu. Ele destaca e parece muito com o Rashford, velho. Ah, mano. Se ele tiver uma boa finalização, aí já já é bom, viu, bolado? Nunca testei, viu? Clipa esse aí. Pô, Hanna, acho que eu vou fazer, viu? Caraca, foi muito lindo. Nossa, eu fui dar um exemplo, entendeu, Hanna? Eu fui falar assim, é... Ah, o Forlan, como é que ele chuta de pé bom, de perna esquerda. Aí, olha lá, mano. Olha como é que o cara faz comigo, mano. Olha a marra do Forlan, velho. Olha a marra do Forlan, velho.